A gente está pedindo o General Vica por aí, o Dono Grande, para me dizer que o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí, o Pico vai se formar e vamos lá. A gente está pedindo o General Vica por aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto